Bom dia, eu tava vindo aqui agora do Tocantins e o óleo disso foi aumentando, né? E eu fui abastecendo e o dinheiro se acabando do freto e eu fui vendendo os pedaços do caminhão e fui tentando chegar em casa, eu cheguei com isso aqui agora, tô aqui no posto de Vete, Pernambuco aqui agora. Mas o senhor vai pra onde? Eu, e agora eu vou pra casa, eu vou deixar lá aqui, eu vou pra casa, eu moro aqui perto do meu pé. Ah, o senhor mora por aqui mesmo, hein? É, porque se fosse pra ir com o caminhão, alguém quiser me ajudar aí, e me quisermos doar um bom biscoito, um novo agora, 30, 30, 30, 30.